Cada parque de São Paulo tem um regulamento próprio para os frequentadores. Por isso, nem tudo que é permitido em um pode ser feito no outro. Depois da polêmica envolvendo uma frequentadora, o Parque Buenos Aires em Ingenópolis mudou as regras. Junto com a roupa de banho para tomar sol, fica permitido também a churrasqueira. Hoje, ninguém se arriscou, mas foi por causa do frio, já que tomar sol de biquíni aqui não é mais proibido. Eu acho que não tem problema nenhum, não sei que seja uma coisa escandalosa e contra a moral das pessoas, mas... Eu acho que como no Rio de Janeiro, onde as pessoas andam de ônibus de biquíni, de maiô, quer dizer, aqui não temos praia, mas temos um belo parque que as pessoas podem aproveitar. Não tem nada contra a coisa. Eu acho que é até a história, sabe? É um baita do calor, uma cidade que só tem cimento, sabe? Nem todos são sócios de clube, ou tem sítio que não sei o que, vem aqui, senta, toma seu sol, tranquilo. Tem gente que não gostou. Ah, porque eu acho que é um... tipo, pouca vergonha, sabe? Não tem cabimento ter uma pessoa aqui de biquíni, pensando que tá numa praça aí. Acho que o parque não é bom pra isso. O pessoal, os homens passam, ficam olhando, então constrange a pessoa que tá passando, né? Com a mudança, andar de patins, de skate, que era proibido, ficou apenas não recomendável. Já o item que proibia o uso de churrasqueira no Parque Buenos Aires, sumiu do regulamento. Então pode. Churrasco também eu acho que é uma coisa que não deveria. Não deveria. A praça não é pra isso, né? Mais lazer, passeio, é um toma só, ler um livro. Assim, agora, quando começa com comida, churrasco, essas coisas, não. Aí já... eu acho que já vira, assim, uma bagunça. O cheiro da fumaça, a pessoa quer, assim, andar, assim, respirar puro. Já em São Paulo é uma poluição, aí... eu não concordo. Rasquinho na praça também pode. Ah, eu acho, tem problema algum. Será que não atrapalha a fumaça? Não, um ar livre desse, ó, é a mesma coisa de você pensar, pô, mas o cigarro também não atrapalha, mas tá o ar livre. Obviamente a fumaça de churrasco é um pouco maior, né? Já no Parque da Aclimação, quatro vezes maior, fazer churrasco não pode. E nem roupa de banho. É um dos parques da cidade que impõe mais restrições. Já houve um tempo em que era possível alugar bote pra navegar o lago e até nadar. Havia salão de baile, pista de patinação. Hoje tudo isso é proibido. A prefeitura explica que cada parque tem um regulamento diferente porque cada um tem uma vocação própria, de acordo com a região da cidade. Mas explica que tem se empenhado pra atualizar as regras, algumas bastante antigas, de acordo com a necessidade dos frequentadores. Pra quem tem filho pequeno, tem proibição que não faz sentido. Você acha que tem muita proibição nesse parque? Não, só isso aí, de bicicleta, de bola, né? Porque a pessoa, as crianças não, só vai pro parquinho, se eles querem jogar bola, querem andar de bicicleta, pode. Mas falta isso? Mas falta. Pois é, o bate-bola inocente dos garotos é uma infração. Marcelo quer mais do que só caminhar. Ah, eu gostaria de soltar pipa, andar de skate, andar de bicicleta, patins. E por que não seguir o exemplo do Buenos Aires? Praia do Paulista é o parque, né? Em Paris não tem, na beira do Seu, nas praias, com o pessoal tomando banho de biquíni. Aqui na aclimação, o senhor acha que devia ser liberado? Eu acho que sim. A senhora ia aderir? Por que não? É que eu tô meio gordo. Se você estivesse mais em forma, eu iria, eu sim. É claro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.